Eu acho que é um ativo social existir o ACATU. É um privilégio para a gente que lidera organizações nos seus setores específicos poder contar com a alta qualidade, a mobilização, o conteúdo que a ACATU tem ajudado a desenvolver junto com seus parceiros e nós temos, digamos, muita satisfação poder estar trabalhando e vamos continuar.